Foi inaugurado na praia de Atalaia em Luiz Correia uma área específica de acesso para pessoas portadoras de deficiência física até a praia. O local conta com uma área coberta para recepcionar os cadeirantes, além de uma rampa e uma cadeira adequada para que os portadores possam banhar no mar de forma confortável. A rampa tem uma extensão de 70 metros de acessibilidade. O local vai possibilitar os cadeirantes chegar à praia com mais facilidade. Nós levamos esse projeto no intuito de nós viabilizarmos o acesso ao banho de más pessoas com deficiência. Você imagina uma pessoa com deficiência que vem com sua família para a praia e que vê todos os seus familiares tomando banho e ele fica impossibilitado por falta de uma acessibilidade. A ação é desenvolvida pelo governo do estado em parceria com os alunos de fisioterapia e educação física de uma universidade de Parnaíba. O espaço vai funcionar no período das férias e feriados. Os alunos vão servir como monitores para auxiliar e para levar, para conduzir as pessoas com deficiência até o mar e para ter esse acolhimento, esse cuidado com essas pessoas com deficiência. Daniele é cadeirante. Para ela, o acesso à praia de forma adequada vai possibilitar a vinda mais vezes à praia. A gente vai ter um acesso livre e agora podemos dizer que podemos banhar na praia à vontade.